E tá loiro, e de vermelho. Semba é a sua canção. Nandinho, se medo! 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 Se medo! Nandinho, 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 se medo! Nandinho! Nandinho, se medo! 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 De regresso aqui à banda Já tens agenda? Estamos a agendar as coisas Estás aí ainda a programar Mas as pessoas podem entrar Não sei se vai ter o contacto de shows Mas podem procurar É só meter Nandinho Semedo Vão me encontrar em todas as redes sociais Já estamos a passar neste preciso momento Exatamente Também podem Quem quiser apreciar mais as músicas de Nandinho Semedo Para quem não conhece E quer ir mais profundo Não é no trabalho que eu faço lá fora Então é só me seguir nas redes sociais E vais aproveitar para gravar alguns temas aqui? Tenho, tenho, tenho temas para gravar Com o Ivan Alexei Ainda falei com ele há pouco tempo Foi ele que escreveu O Pensamento do Dia Que é a outra música Esta foi o Chilola de Almeida Vais gravar com o Ivan, quem mais? No momento vou gravar com o Ivan Já vai bater um coro aí no próximo convidado também Também é uma bomba que vem do outro lado do Ciano Sim, 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 bastante talentoso Talentoso Eu rendo o meu talento dele E estamos a ver aí participações Que é um pouco arriscado falar do momento Mas são pessoas grandes também da nossa música Pronto, ficas quanto tempo? Um mês Um mês Então para quem quiser Eu estou aqui um mês E podemos trabalhar Estou aberto para tudo Participações Para casamentos Esta música Que eu canto Estilo musical também É bom para os mais grandes Faço ao vivo também, Nandinho Cantei um pouco ao vivo Um bom semba Daqueles de Levantar com o cartel a espectador Pensamento do dia Oh minha tia Onde vamos chegar Falo daquela canuca Que sem caminhar Oh lá lá Que chega Falo do bom bilingueiro Que até minha dama Ele já quer pegar Falo ainda do Zeca Que suas botas Deixou molhar Para inventar um bilingue De tantas vezes Ele tarde chegar Ai eu é minha tia Diz-me sou Onde vamos parar Epa Grandes mundos Opa Quem sabe faz ao vivo E o Nandinho faz isto lindamente Obrigado Nandinho obrigado por teres vindo Obrigado eu Obrigado por nos presenteares Com a tua agradável presença aqui É sempre uma hora A tua agradável música No nosso programa Nós temos profunda gratidão Por isso mesmo Honraste-te com o teu compromisso Eu disse que quando voltasse Era por aqui que tinhas de pisar Passar primeiro E assim foi Muito obrigado por isto Você é sempre grato Estamos juntos meu irmão Obrigado De coração para coração Muitos sucessos Obrigado Vais cantar mais uma para nós Sim senhora Vais cantar que é pensamento do dia Pensamento do dia Vamos pensar Qual é o pensamento do dia Você que está aí do outro lado Não sabe Vai ficar agora a saber Na voz deste jovem Super talentoso Nandinho Semedo Pensamento do dia Oh minha tia Onde vamos chegar Falo daquela canuca Que sem caminhar Ora lá que chegar Falo do bom bilingueiro Que até minha dama E deixa que pegar Falo ainda do Zeca Que as suas botas Deixam molhar Para inventar o bilingueiro Que tantas vezes É de tarde sentar Ai oi minha tia Desmeçou Onde vamos parar Falo daquele malheque Só quer pisar Para então lá chegar Construindo o castelo De areia Oh meu Deus Onde vamos parar Falo daquele candengue Que em vossa vida Se lamentar Da presente ausência Do bom tabular Para o aconselhar Oh, 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 oh Cadê? Che, maquê Deixa mais é disso Oh, oh, oh Cadê? Che, você Parece feitiço Olha só minha tia A dama que estou a levar Em Paris Santa Aldama De todos no bordo Estavam sem bater Sou por causa dos trocos Sujos que eu trouxe Da banda Mas ela sabe Que são os troquinhos sujos Já está a se entregar Falo daquele malheque Só quer pisar Para então lá chegar Construindo o castelo De areia Oh meu Deus Onde vamos parar Falo daquele cadengue Que em vossa vida Se lamentar Da presente ausência Do bom tabular Para o aconselhar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cadê? Che, maquê Deixa mais é disso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cadê? Che, você Parece feitiço Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cadê? Che, maquê Deixa mais é disso Oh, 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 cadê? Cheio você, parece feita